Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês muita paz, votos de paz, alegria e que Jesus abençoe todos os lares. Hoje estaremos tratando de um tema muito bacana, que eu sei que vocês vão adorar. Conversaremos sobre os lindos casos de Pedro de Alcântara, nosso imperador do Brasil, Dom Pedro II. E está aqui conosco para conversar sobre esse assunto tão importante para a gente, Paulo Obaica, presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Muito obrigado, Sheila, obrigado aos ouvintes, internautas. Boa tarde para todos e que espero que gostem dos vindos casos de Pedro de Alcântara, que nós vamos abordar aqui hoje a vida dele. Esse grande imperador. Esse grande imperador que todos vão ver como foi um homem de bem, um homem do Cristo, trabalhando aqui pelo nosso Brasil. E que tal a gente começar, então, convidando Dom Pedro II para participar aqui da nossa conversa, né? Estou falando sobre a sua presença, como é que é esse espírito no ponto de vista espiritual, que a gente sabe que tem a presença dele, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, né? Com psicografia do Chico, escrito por Humberto de Campos, que nos narra muitas histórias de Dom Pedro II. Então, é contigo, meu amigo. Conta para a gente. É. Pedro de Alcântara é o mentor espiritual lá da Associação Espírito Obreiros do Bem, né? Na obra assistencial Pedro de Alcântara. E desde o início da nossa proposta de construirmos o hospital psiquiátrico, ele esteve em espírito lá conosco. E Chico Xavier tem uma retificação. Nós, na entrevista passada, nós falamos em 1939, mas Cheiva foi em 1937. Então, Pedro de Alcântara compareceu em espírito e psicografou, através do nosso querido Chico Xavier, um poema aos Obreiros do Bem. Operários do Bem e da Amizade, Deus abençoe a Santa Eucaristia, desse instante de luz e de alegria, iluminando a paz que nos invade. Devotados obreiros da bondade, se a hora é de amargura e de agonia, prossegamos no esforço da harmonia, da doutrina sublime da verdade. Meu Deus, que os missionários desse templo possam testificar em tudo exemplo de renúncia, de amor, de vida e luz. Sede felizes, caros companheiros, laborando no bem dos brasileiros, sobre a paz do Evangelho de Jesus. Pedro de Alcântara, foi uma mensagem recebida em 22 do 9 de 37, quando Chico Xavier foi visitar lá a nossa associação Espírito Obreiros do Bem. Quanta história, né? Que mensagem linda. E que dois espíritos. E aí, como você estava dizendo, Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no capítulo 20, ele fala sobre Pedro II, sobre Pedro de Alcântara. E nós vamos relembrar aqui, e depois eu sugiro que todos leiam Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, principalmente esse capítulo 20, que inicia-se assim. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael, né? Nós sabemos que é o mentor da nossa pátria, leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Corriu os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes para modelo geral de todos. Chamando Longinus à sua presença, falou com bondade. Longinus, dentre as nações do órbito terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geométrica representa o órgão do sentimento do planeta. O coração, né? Como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. E aí, Jesus faz uma pergunta a Longinus. Sente-te o seu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Longinus, sem saber qual seria a missão, respondeu, O Senhor, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades subrimes na face triste da Terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz um dos vossos martírios do Calvário. Porque Longinus foi o centurião que esteve lá na crucificação de Cristo. E que colocou a lança no peito de Jesus. Para tentar que Jesus estava realmente morto. Para que as pernas de Jesus não fossem quebradas. Não fossem quebradas. Para cumprir as escrituras que diziam que nenhum osso seria quebrado. Até ali houve o cumprimento e fica até a interna das escrituras. É muito emocionante, né? A história deles é muito emocionante. Aí Longinus continua. Com um sagrado ministério. Pois bem, redarquiu Jesus com grande piedade. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e autoridade para beneficiar todos os seus filhos. E Jesus continua. E Jesus continua. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o seu coração, igualmente trespassado pelo grádio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos seus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. O Anginus recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Que responsabilidade, né? Nossa, que responsabilidade. Que responsabilidade. E que dádiva. E chamado por Jesus. Chamado por Jesus. Diretamente por Jesus. É porque ele já estava preparado, né? Porque até o Anginus, até aqui, é claro que ele passou por inúmeras reencarnações, né? E aí ele estava preparado para o convite. Será que nós estamos preparados para cumprir o convite, hein, Paulo? E você lembra os convites que foram feitos, né? Segundo os nossos relatos evangélicos, a Bíblia e tudo? Maria de Nazaré foi convidada, né? Para ser a mãe do nosso Salvador. E Allan Kardec foi convidado para continuar a nossa cumprinha. E Pedro de Alcântara é convidado para ser o imperador dessa pátria que naquele momento estava passando por momentos tão difíceis, né? É. Tão difíceis. Nós temos que nos preparar, né? Para o futuro. Podemos estar com o Cristo e sermos também. Estamos prontos para o convite, porque Jesus convidará a todos, né? Com certeza. Ele não vai esquecer de ninguém. Está pronto, estamos. É isso aí. Você está pronto? Estou pronto. A gente tem que estar pronto. E trabalhar intimamente, dando o coração para isso. Viver a evangelha do Cristo, né? A gente lembra de Santa Coutinho, questão 919A do Livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento e a reforma íntima. Isso. Isso. Exatamente. Paulo, você poderia trazer, então, uma breve bibliografia? Porque o programa é curto e é muito assunto, né? Uma breve bibliografia, então, de Dom Pedro. Porque ele está no mundo espiritual, ele reencarna no Brasil como imperador, né? Para o futuro imperador do Brasil. E aí, conta para a gente, então, como é que foi essa vida de Dom Pedro. É, a gente vai encerrar-se em breve, né, Sheba? Porque tem muita coisa para a gente falar. Isso aqui dá um seminário aí. A gente faz depois um segundo programa, a parte 2. Mais para frente. Mais para frente. Então, o Pedro de Alcântara nasceu no dia 2 de dezembro de 1825 e desencarnou em 5 de dezembro de 1891. Jovem, 66 anos, né? Jovem. Para a época, não, né? Não é para a época, não. Para a época, teve uma vida longa. Na época, era 30 anos, 40 anos, é. Qual certeza? O governo dele foi do 7 de 4 de 1831 a 15 de 11 de 1889, quando houve a proclamação da república e ele foi exilado. Mas, nesse período, o Brasil passava da... Assim que ele assumiu que o pai dele foi embora, Pedro I, deixando o órfão, porque ele ficou órfão de mãe com apenas um ano de idade e, com 5 para 6 anos, Pedro I voltou para Portugal, deixando o Pedro II o órfão de pai também, né? Porque o Pedro I foi embora. Ele foi coroado no dia 18 de 7 de 1841. Olha só. 15 para 16 anos. Porque o Brasil passava por uma fase de muita turbulência, muitas reprimiões. E eles precisavam desse imperador. E ele... Manteu o Brasil unido, né? Manteu o Brasil unido. E ele, amparado pelo plano espiritual, né? Pelo seus tutores, por todos aqueles ministros que ele havia excluído, ele conseguiu trazer a paz para esse nosso imenso país. Esse país de dimensões continentais. A gente vai conversar sobre Lindos Casos e a gente vai poder introduzir os Lindos Casos. A gente está introduzindo primeiro um pouco, trazendo a vida de D. Pedro, né? Exato. Fazendo essa breve biografia. Você vai falar dele agora, Paulo, do homem público, né? O homem público que ele foi, que fez tantas coisas para o Brasil. E eu queria te perguntar, você que conhece tanto a história de D. Pedro, você que estudou tanto a história de D. Pedro, você acha que os brasileiros reconhecem a importância de D. Pedro II na escola, na mídia, nas novelas, nos documentos? A gente tem esse nível, dessa importância que esse homem foi para o Brasil? É, Sheila, realmente não. Não, né? Porque realmente nos últimos anos da monarquia brasileira, uma avalanche de caricaturas mordazes tomou conta da imprensa pró-republicana. Seu alvo principal, o imperador Pedro II. Em muitas delas, ele aparecia percustando o céu com uma luneta. Isso num claro deboche a uma das suas ciências prediletas à astronomia. E aí diziam que, enquanto ele olhava para as estrelas, o Brasil sucumbia a uma série de misérias. Não foi nada disso, né? Não foi nada disso. E foi com essa imagem de governante que olhava para as estrelas e deixava a nossa terra aqui, sua pátria abandonada, que essa imagem foi passada para nós, que entrou para a história do Brasil. E os livros escolares, você sabe disso, nós lembramos disso, todos nós que estudamos, nunca lhe fizeram justiça. Nunca lhe fizeram justiça, também acho. Nunca. Ao contrário, esqueceram-se de mencionar sua erudição e seu gosto pelo assunto científicos e humanísticos, que, entre outros, incluía a arqueologia, a filosofia, as ciências físicas e biológicas, a antropologia e até, veja só, as pogrêmicas teses evolucionistas de Charles Darwin. E nós não podemos esquecer que, quando Charles Darwin lançou a teoria da evolução, foi em 1859. O que aconteceu em 1857? Veio à luz o Livro dos Espíritos. Verdade. Aqui para nós, será que Pedro de Alcântara não se debruçou sobre essa doutrina também? Depois nós vamos ver as amizades dele, e vamos dizer que muitos amigos dele eram espíritas. Eram espíritas, sim. E aí ele viajou para várias regiões, principalmente para a Europa, não a título de recreação, de diversão, mas sim para ver a evolução tecnológica. Tudo estava acontecendo lá fora para trazer para o Brasil. Para trazer para o Brasil. Como, por exemplo, o telégrafo. Não é? Nós vamos falar sobre isso. O telefone. Quais os progressos do governo dele? A agricultura cresceu em quantidade e qualidade. Café, cana-de-açúcar, cereais, cacau, algodão, fumo, borracha. E foi muito importante para esse crescimento a colonização estrangeira, que teve grande impulso no governo de Pedro de Alcântara. A indústria e o comércio, emancipados da terra estrangeira, cresceram geometricamente sobre os auspícios do Visconde de Mauá. E os seus esportes? Ferrovias, rodovias e aquavias. Como a gente está precisando hoje de ferrovias e aquavias, né? Como? A capital do Império e, progressivamente, as outras grandes cidades substituíram o lampião a óleo de peixe ou a querosene pela iluminação a gás. Os esgotos e a água encarnada ensaiaram os primeiros passos. Ele criou o Banco do Brasil, fez a instalação de linhas telegráficas aqui no nosso país e o telefone. O primeiro telefone do mundo aqui no nosso país, ligando o Palácio Imperial à da Fazenda Imperial também, Santa Cruz. Tantas coisas que ele trouxe para nós e a gente não tinha esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento. Eu gostaria de falar Pedro II e a Ciência e as Artes. Ah, tá. Tá? Tá ótimo. Pedro II, dentre vários e vários vultos que ele teve contato, vamos citar vários aqui. Um deles foi Pasteur. Quem foi Pasteur? Aquele microbiologista que a gente conhece, precursor da vacina, da pasteurização. E Pedro de Alcântara, Sheila, convidou Pasteur para instalar aqui no Brasil um laboratório de pesquisa. Ninguém sabia disso. Não aceitou, porque ele falou imperador. Lá no Brasil eu ficarei muito isolado das evoluções científicas que estão ocorrendo na Europa. Mas nem por isso Pedro de Alcântara, tirando o dinheiro do seu bolso, ajudou as pesquisas de Pasteur. E lá, no Museu de Pasteur, existe um busto de Pedro de Alcântara, como um dos patronos da ciência. E Camille Flammarion? Nós conhecemos Camille Flammarion no Espiritismo, né? E Camille Flammarion era diretor do Observatório Astronômico de Paris. E Pedro de Alcântara foi um dos patronos do Observatório Astronômico de Paris. E amigo de Camille Flammarion. E Pedro de Alcântara fundou aqui no Brasil o Observatório Imperial Astronômico. Olha que maravilha. E ajudou Camille Flammarion, além de financeiramente, com cartas celestes, descobrindo corpos celestes. Olha só como ele gostava da astronomia e das ciências. E como você falou no telefone, ele se encontrou com o Grambel, lá numa exposição universal da Filadélfia. e ali ele teve a oportunidade de ver o telefone, né? E quando o Grambel falou, e ele ouviu, disse assim, meu Deus, isso aqui também fala? E ele falou com o Grambel, olha, eu vou te ajudar nesse projeto se você me prometer que o primeiro telefone no mundo será instalado no Brasil. E Grambel cumpriu a promessa. E como nós nos referimos antes, teve o telefone que foi instalado no Palácio Imperial, lá na Quintana do Bólogista, até a Fazenda Santa Cruz. Com relação a Vitor Hugo, foi muito interessante que Pedro de Alcântara queria conhecer Vitor Hugo. E Vitor Hugo sempre teve, assim, receio, não gostava muito de imperadores, né? De encontrar com imperadores. Mas Pedro de Alcântara, tão humilde, um dia foi à casa de Vitor Hugo e se tornaram amigos. E num livro, Chico Xavier, Pedro II e o Brasil, tem um caso muito interessante com o Vitor Hugo. Que dica excelente! Repete aí a capa. É Chico Xavier, D. Pedro II e o Brasil. Qual é a editora? A editora, vou ver aqui para nós, Correio Fraterno. Tá ótimo. Olha só, do Walter José Faer. Eu recomendo, porque aí nós temos o Chico, Pedro de Alcântara. E aí o caso que ele relata com o Vitor Hugo foi muito interessante, que ele diz que um dos maiores desejos de Pedro II era conhecer pessoalmente Vitor Hugo. Então, me esprendou da notoriedade e da glória. Na primeira oportunidade, o monarca já se prometera iria visitá-lo. Estando em Paris em 1877, demonstrou o quanto alegraria receber a visita do grande poeta. Mas Vitor Hugo disse o seguinte, não poderei comparecer. E aí, Pedro II, cientificado da resposta, não se agastou, sorriu e generoso disse, Vitor Hugo tem sobre mim o triste privilégio da idade e também a superioridade do gênio. Olha só, falei eu, portanto, a primeira visita. E às nove horas da manhã, no dia 22 de maio de 1877, o imperador o visitou. O poeta fez-o sentar-se a seu lado e as primeiras palavras do monarca foram essas. Sentando ao lado de Vitor Hugo, cuido pela primeira vez que estou no trono. O poeta imenso, afeita misonja, sorriu. Em seguida, mandou vir os seus netinhos para apresentá-los ao monarca. Jane disse, apresento-te o imperador do Brasil. Quer dar-me um beijo, minha menina? Pediu o soberano. E como Jane me apresentasse a fronte, Pedro de Alcântara disse, dê-me também um abraço. Passando-lhe os bracinhos em torno do pescoço, a menina apertou com tanta força que o avô teve de intervir. Basta? Querida arte ao luxo de estrangular o imperador? Após a apresentação da netinha, Vitor Hugo foi buscar pela mão o seu neto. Senhor, tenha a honra de apresentar o meu neto, Jorge, a vossa majestade. O imperador, olha a humildade, abraçou a criança e, amizando-lhe o cabelo, disse, meu filho, aqui não há mais do que uma majestade. indicando o grande poeta disse Eila. Bonito, não é? Muito bonito. E, além disso, além desses personagens já citados, ele também conheceu Richard Wagner, o grande compositor de Tahaus, Tristão Isoldo, Anel dos Nibelum. É. E Pedro de Alcântara ajudou no início Richard Wagner na construção do seu teatro lá em Bayreuth. Outro personagem que ele encontrou, fez questão de encontrar, foi Júlio Verne. E passeou de balão com Júlio Verne. Eu vou simplificando agora, que o nosso tempo passa tão rápido. É. Né? E Pedro de Alcântara era fascinado pela arqueologia, principalmente pela egiptologia. E ele esteve no Egito por várias vezes, fazendo até escavações perto ali das pirâmides. E conheceu Auguste Marrié, que foi o fundador do Museu Egípcio do Cairo. Olha só. Nossa. E Pedro de Alcântara também ajudou, né? Com o dinheiro do seu próprio bolso, Auguste Marrié, com a criação do Museu Egípcio do Cairo. E Marrié foi o primeiro diretor, então, desse museu. E Pedro de Alcântara participando de escavações. E um fato interessante, que quando ele esteve nos Estados Unidos, nessa exposição internacional da Filadélfia, o trem de Pedro de Alcântara foi parado por índios comandados por tolos sentados. Olha só. Chefe Siú. Porque eles queriam pedir ao grande chefe branco que estava naquele trem, naquele trem, não sei como souberam, que intercedesse por eles para a demarcação das suas terras junto ao presidente americano, que naquela época era o Wissgren. Gente, muita coisa para contar, né? E aí, sem contar que ele patrocinou, para a gente vai sintetizando, e patrocinou vários estudos de números brasileiros no exterior, entre eles Pedro Almeida Júnior. Almeida Júnior. Carlos Gomes, os irmãos Rebouças, que foram engenheiros. Irmãos Rebouças. Construíram, inclusive, aquela estrada maravilhosa, aquela estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá. É lindo. Eu tive a oportunidade de fazer essa viagem maravilhosa. Maravilhosa. Bom, com relação à escravidão, durante o seu governo, ele fez várias leis para diminuir o sofrimento dos escravos. Em 1850, foi aprovada a lei proibindo o tráfico negreiro. Em 1871, aprovada a lei do ventre livre. Quer dizer, todas as crianças que nascessem de mães escravas estavam livres. Estavam livres. É, teve que ir fazendo aos poucos, né? Foi fazendo aos poucos. Em 1885, aprovada a lei dos sexagenários. Completavam os 60 anos e estavam forreados. É. Em 1888, nós sabemos, a 13 de maio, a princesa Isabel assinou a lei áurea. Só que Pedro de Alcântara, desde 1840 e 1840 e poucos, já queria a abolição da escravatura. É. Mas, por motivos políticos, pela força dos fazendeiros, ele não conseguiu. E foi gradativamente assim, fazendo a libertação dos escravos. E a gente fala tanto em ecologia, né? E ele, como ecologista, nesse momento de tanto desmatamento que a gente está vendo queimado, ele fez o reflorestamento da floresta da Tijuca, que era uma feira. e preservando assim os mananciais de água da floresta da Tijuca. Graças a Deus, nós temos uma das maiores florestas urbanas do mundo, aqui no Rio de Janeiro. A família real não tinha escravos. Todos eram negros, alforreados e assavariados em todos os imóveis da família. D. Pedro II tentou o parlamento a abolição da escravatura desde 1848. Mas uma luta contra os poderosos fazendeiros durou 40 anos. É. D. Pedro II Muita pressão política, muita pressão dos fazendeiros, não foi fácil para ele. sofreu muita pressão. E o povo não imagina isso, não tem ciência. Não, não sabe da luta, não tem ciência. Dessa luta que ele teve. Que ele teve. Achava que bastava estalar o dedo, pegar a pena e assinar uma lei. É. Tudo resolvido. Ou que ele concordasse com aquilo. Exatamente. D. Pedro II falava 23 idiomas, tendo 17 fluentes. A primeira tradução do clássico árabe As Mil e Uma Noites foi feita por Pedro II do árabe arcaico para o português do Brasil. Nossa. As Mil e Uma Noites. É o clássico, não é? É. É a história da Xerazade lá com o sultão, lá com o califo. Ok? Paulo, então conta para a gente esses lindos casos que Pedro de Alcântara tem para nos contar essa pessoa humana, humilde que ele foi. Conta um pouquinho para a gente. É, Cheiva, são tantos casos. Mais uma vez a gente vai sintetizar aqui. Um deles foi que ele saía anonimamente distribuindo esmolas, alimentos para os pobres. e um dia ele encontrou um senhor um senhor que foi voluntário da Guerra do Paraguai que estava ferido e ele ofertou o óbulo e perguntou o senhor se ouvei por que o senhor está assim? Ah, meu senhor, eu fui voluntário da Guerra do Paraguai. o senhor conhece o imperador? Pedro II perguntou a ele. Ah, o imperador, eu só ouço falar coisas boas dele, eu gosto muito desse imperador. E por que o senhor não foi no palácio procurá-lo? Meu senhor, eu já fui lá, mas várias vezes que eu lá estive, praticamente eu fui escorraçado. Aí, Pedro de Alcântara pega lá com um papelzinho, escreveu algumas coisas, ali já estava com seu selo e falou com esse senhor me procure, procure o meu secretário amanhã que aí você terá uma resposta. E o senhor olhou para ele, meu secretário, né? E no dia seguinte esse senhor foi até o palácio, apresentou aquele papel e na mesma hora ele foi introduzido até a presença de Pedro de Alcântara. E ele falou, meu Deus, o senhor era imperador. Eu estive com o imperador. Eu estive com o imperador. E Pedro de Alcântara então expediu uma ordem para que esse senhor fosse assistido, assim como a sua família, pelo resto da sua vida por uma pensão doada pelo Palácio Imperial. E todo sábado praticamente o Palácio Imperial tinha os seus assistidos onde distribuía alimentos e dinheiro. Veja só. Teve um caso muito interessante de uma balconista também que Pedro de Alcântara passeando com Motamaia, o seu médico Motamaia, resolveram comprar um regalo para o neto de Pedro de Alcântara. E quando entraram na loja e Pedro de Alcântara foi pagar, foi pagar com uma nota que tinha a sua efígie. A garota quando viu aquilo, a balconista, ficou tão emocionada que desmaiou. E aí Pedro de Alcântara virou para Motamaia e falou assim, Motamaia, agora é contigo. E saiu da loja. Aí Motamaia falou assim, mas o imperador me deixa aqui cuidando da menina e sai. Instantes depois, quando a menina recobrou os sentidos daquela emoção, ela vê entrando na loja Pedro de Alcântara trazendo um buquê de flores para ela. Olha que mimo, que coisa bonita. Que lindo, gente. E tem vários casos, mas outro interessante que aconteceu que quando ele estava voltando de uma de suas viagens, resolveram fazer uma grande festa para ele. E ele soube que o estado do Ceará estava assolado por uma grande seca. Na mesma hora, Pedro de Alcântara ordenou que todo aquele dinheiro que seria investido nessa festa em homenagem a ele fosse direcionado para o estado do Ceará para minimizar aquela seca. e ele fez questão de comparecer lá no estado para acompanhar essa distribuição dos alimentos, do dinheiro, etc, etc, minorando o sofrimento daquele povo. E outro caso interessante aconteceu comigo que quando eu estava visitando um cunhado em Santa Cruz, lá no mitoral do Espírito Santo, a minha sobrinha Cristina falou assim, tio, o senhor sabe que aqui tem um museu, um pequeno museu que tem uma espada que foi doada por Pedro de Alcântara para um cidadão aqui de Santa Cruz e tem a cadeira onde ele foi sentado. Não, não estaria de conhecer. E nós fomos, ela me levou até lá, fui eu e minha esposa, fomos nós visitar um museu, um pequeno museu, e nós procuramos saber o porquê que ele havia doado aquela espada. diz que quando ele visitou Santa Cruz, olha como ele viajava pelo país, né? Dormindo em redes, em locais, conforme ele dizia, tinha muita pulgas, percevejos, mas passando fome, no lobo de burro, mas ele foi. Mas quando ele chegou lá em Santa Cruz, quando eles foram prestar homenagem a ele, veio um senhor caminhando de costas. e quando chegou na frente de Pedro de Alcântara, ele virou e se ajudou. Nesse momento, Pedro de Alcântara pegou uma espada de um dos soldados lá da sua guarda imperial, dos guardas, e ofereceu aquele senhor. E essa espada veio passando, né? A família e até que eles colocaram no museu para que a gente pudesse ver. vários casos de Pedro de Alcântara. Paulo, eu já tive a oportunidade de conhecer o museu de Petrópolis, né? Da família imperial, que é lindíssimo. E o que mais me deixou impressionada foi a humildade do palácio. Eu não sei qual é a sua opinião. Porque, para quem já teve a oportunidade de viajar com esse palácio no exterior ou ver pelos livros de história, a gente vê a suntuosidade, o excesso de ouro, de veludos, de cristais, de peças, né? Normalmente, os tetos são todos trabalhados, pintados à mão. O palácio, é claro que é um palácio. A gente pode comparar o palácio com uma casa, é um palácio. Mas ele é muita madeira, muita madeira brasileira, muita tinta na parede. Tem um elemento ou outro gráfico, tem umas colunas. Mas você não acha que esse homem era humilde até na forma de montar o palácio e até na forma de viver, ele transparecia a humildade. É assim que eu vejo o Dom Pedro II. É, assim como ele saía distribuindo anonimamente, né? O dinheiro, o alimento para o povo e o palácio dele, segundo os relatos de outros reis e imperadores, era o mais simples e o mais humilde dentre todos. Mais simples, o mais humilde, não é? O mais humilde, o mais rústico. Mais rústico. Ele tem um lugar ali que tem um manto e que parece que ele não usava aquilo só em data muito especial, que ele era obrigado, porque nem aquele manto com aquela coroa ele não gostava de usar. E qual é a representação dele, com aquele terno dele? Não é? Porque ele se apresentava assim, com aquele terno dele. E é muito interessante também. Ele tem uma raízes terrestres, porque ele queria, são as bênçãos dos céus, né? E nem ouro, nem traça, há de comer. Tesourou tesouros no céu. Exatamente. E a Tereza Cristina, a esposa dele, é que fazia a comida para eles. Olha! Acompanhada de uma cozinheira paga por Pedro de Alcântara. Pois é, como era humilde. É. Era humilde. E teríamos tantas coisas para falar, mas não sei se nós teríamos tempo. Ainda tem um pouquinho. Eu gostaria de falar sobre o embarque. É, eu ia te perguntar isso para você falar sobre o embarque, porque o exílio dele foi muito triste, né? Muito triste. Muito triste, muito triste, muita ingratidão da... Tudo bem que eu estou no cenário político da época, mas ele não merecia. Sai do Brasil do jeito que saiu. Então, olha só que praticamente nós fomos escrevendo, escrevendo e deu isso aqui, olha. Desculpa ainda, o nevoeiro envolve a madrugada de novembro. Quase a força D. Pedro II desce as escadarias do palácio em direção ao exílio. O Rio de Janeiro dorme a sua segunda noite de capital republicana. Em torno do prédio, a guarda forma um cordão de isolamento. Passos lentos, Dona Tereza Cristina e o imperador seguem rumo ao embarque. Desde que receberem Petrópolis na manhã do dia 15 as primeiras notícias da crise do regime, o imperador mantivera um silêncio altivo, uma resignação estoica. A ordem do embarque aconteceu às duas e trinta da madrugada do dia 17, temendo qualquer reação. Escuridão, mar exaltado, luzes aqui e ali denunciam a protidão da armada. Difícil achar a boia da Parnaíba entre tantas embarcações. A lancha embalou por quase uma hora até localizar o casco negro da fragata. Olha que sofrimento. D. Pedro e a família teriam que subir pela escada de corda até a Parnaíba. É preciso agilidade para saltar. Parado a lancha, parece jogar mais ainda. As marolas se tornam maiores. Dão, olha só, o mar espuma assustando mais ainda a família imperial. Bate nos cascos, respinga água por todos os lados. Um descuido, um escorregão e o consequente mergulho seriam fatais. O imperador era grande, as pernas fracas, o corpo pesado. Em pé no tombadilho da embarcação menor, Pedro II vacila. Malé ajuda. O marinheiro também. O imperador vai para a escada, agarra-se a corda, o abismo embaixo e firma o pé. Estava salvo. Tamandaré conduz a imperatriz. Amanhã, grande céu limpo encontrou a nau Parnaíba rumando para o meio da Baía de Guanabara. Horas depois, seguiu para a Ilha Grande. Dão Pedro apreciando a beleza filosofava. É bonita esta terra. Não há coisa mais formosa que essa costa do Brasil, banhada de sol na sua perene em primavera. No fim da tarde, houve um transbordo para o Alagoas, que permitiria uma viagem tranquila para a Europa. Agora, Pedro de Alcântara cruza o Atlântico pela última vez. Logo após a chegada a Portugal, no dia 28 do 12 de 1889, Dona Tereza Cristina Faveceira, às duas horas da tarde, no Grande Hotel do Porto. O imperador não assistiu seus últimos momentos. Quando seu amigo de todas as horas, o conde Afonso Celso, visita o imperador no seu quarto, modestíssimo, seus joelhos envoltos no cobertor ordinário, Pedro II lia um grande livro, apoiando a cabeça às mãos. D. Pedro, após lançar os braços no ombro do amigo visitante, estreitou demoradamente contra o peito e explicou que aquele livro era, naquele momento, o seu consolo. Era a divina comédia de Dante Alighieri. Nossa! A Câmara Mortuária é aqui ao lado. Amanhã, às oito horas, haverá a missa de corpo presente. No corredor, Afonso Celso verificou que o seu chapéu havia caído à entrada do aposento imperial. Voltou para apanhá-lo e, pela porta entreaberta, deparou-se tocantíssima a cena. Ocultando o rosto com as mãos magras, o imperador chorava. Por entre os seus dedos ocorriam as lágrimas que deslizavam ao longo da barba branca e caíam sobre as estrofes de Dante. Não pude me conter. Rompi também em choro convulsivo. Sua majestade descobriu a face envolvendo-me num indizível olhar, fazendo com a mão molhada de pranto sentido gesto de adeus. no exílio, sofria Pedro de Alcântara com a falta de dinheiro. Para transvadar o corpo de Tereza Cristina para São Vicente, foi preciso conseguir dinheiro emprestado a Álvares Machado, que fizeram fortuna no Brasil. Seria reembolsado com a liquidação das coisas pertencentes ao imperador no Paço de São Cristóvão. Que nunca ocorreu, né? Em abril de 1890, adoeceu gravemente. As finanças não iam bem. Mota Maia, médico e amigo, que Mota Maia se auto-exilou quando soube que Pedro de Alcântara foi exilado. Olha que amigo. E teve a grafou para sua esposa pedindo que fosse encontrar com eles na Europa. Mota Maia comunicou-lhe. O imperador declarou-se disposto a entrar em um convento onde os frades fossem grandes vedores e tivessem uma boa biblioteca. Lamentava ter de separar de alguns amigos, inclusive do médico Mota Maia. Mas Mota Maia disse-lhe que aonde o imperador fosse, ele iria. Pedro II consegue superar a doença em 1991. Encontra-se em Paris, era a barba mais branca realçada pela gravata negra do luto fechado. Um menino na rua pergunta ao pai quem é esse velhinho respeitável? Dão Pedro, imperador do Brasil. Tempos depois, em visita ao Congresso Brasileiro, iniciava seu discurso lembrando essa passagem de infância. O menino era Franklin Roosevelt, que veio ao Brasil como presidente dos Estados Unidos da América. Bom, a saúde debilitada e Pedro de Alcântara então estava nos últimos momentos de sua existência. Tarde do dia 4 do 12, aquela consciência úlcida de tantos anos de estudo, aquela mente que descansava no trabalho de tantos e tantos anos, estava se apagando. Mota Maia incansável, Isabel e Conde D não deixavam a cabeceira da cama. Das paisagens de São Cristóvão, as ruínas de Troia, de Petrópolis ao Egito, tudo, todas as paisagens passam pelos seus olhos. Os quase 50 anos de governo dedicados ao Brasil, seus erros e acertos, sua dedicação, seu amor à pátria tão querida, Tereza Cristina, tudo e todos passam pelo seu espírito. Meia-noite entre o dia 5 de dezembro de 1891. Meia-hora mais tarde, a princesa beija a mão enregelada do imperador. O choro abafado enche o quarto. O grande corpo enche a cama pobre. Sobre o peito um crucifixo. Os presentes beijam a mão de Isabel. Era a maneira de reconhecer os herdeiros do trono. Morrera o hóspede estrangeiro do quarto 18 do hotel Bedford. Sem coroa, sem casa própria, sem pátria, quase sem amigos. Morria o imperador do Brasil. pobre, simples, como sempre viveu. Nesse instante, Mota Maia, cumprindo o último desejo de Pedro de Alcântara, coloca sobre a sua cabeça um travesseiro que trazia as terras do Brasil para que ele descansasse sobre ela. Nosso querido e grande imperador, Pedro de Alcântara. muito emocionante, Paulo. Muito emocionante. Muito emocionante. E, graças a Deus, nós, como brasileiros, conseguimos trazer os restos mortais dele, que hoje em dia se encontram na Catedral de Petrópolis, de Fevereiro de Alcântara, porque a gente sabe que o espírito não está no corpo, mas é só um ato simbólico de trazê-lo de volta à pátria. não é? Exato. Então, graças a Deus que esses homens tiveram essa luz de trazer os restos mortais para cá. E tem ali também a princesa Isabel, não é? A princesa Isabel, perfeitamente. Ali na Catedral, logo na entradinha ali da Catedral, que, aliás, é muito bonita, não é? Aquela Catedral. A gente recomenda que façam visita à Petrópolis, visita à Catedral e ao Museu Imperial. E ao Museu Imperial. Que se encontra a caneta que a princesa Isabel assinou, a Lei Áurea. Você faz uma oração ali, olhando para aquela caneta, parece que ela irradia a luz. É de uma emoção olhar. Uma caneta, na verdade, uma pena, né? Uma pena. Uma pena dourada de ouro. É lindíssima. A gente se ajoelha ali, porque Ismael está no livro do Brasil, Coração do Mundo, Parto do Evangelho, que Ismael se ajoelha aos pés da princesa Isabel, né? Exatamente. E agradecimento quando ela assina a Lei Áurea. Imagina essa cena. E aí a gente se remete a essa passagem do livro. Eu só queria falar que numa mensagem de Pedro de Alcântara, ele falava que toda noite ele ia para o oratório dele orar para o Cristo, para que Cristo intuísse na condução do seu governo. E quando eu estive lá no Museu Imperial, vi o oratório, eu me emocionei muito. Eu lembrei da mensagem que Pedro de Alcântara fotografou através da gente. Foi muito emocionante. E Jesus falou para ele no livro também, Gilberto de Campos, que ele iria passar por essa injustiça e por essa gratidão. E resgate também há dois mil anos, lá na crucificação, quando ele coloca a lança no peito do Cristo. Então a gente fala que não merece, mas por outro lado a gente sabe que tudo são os nossos resgates, tudo são o que a gente planta, e que a gente vem com condição e sem reclamar e cumprir aquilo que precisa ser cumprido e fazer aquilo que precisa ser feito. Não é, Paulo? Agora, Sheila, nós sabemos também que quando Longínus estava próximo do Cristo, ele não permitia que os seus soldados batessem, chicoteassem o mestre. Quando Longínus se afastava, a luz colocava em praça toda a sua crueldade. Mas Longínus não permitia. É isso aí. Paulo, estamos no final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer muito mesmo. E eu gostaria só de aproveitar esses minutinhos finais para lembrar as pessoas da campanha em prol da obra Assistência ao Pedro de Alcântara. A gente ainda precisa dessa ajuda, não é, Paulo? Precisamos, sim. Para fazer a obra da encosta, da contenção da encosta do hospital. Amigos ouvintes, quem não teve oportunidade de ouvir a entrevista com o Paulo, ela se chama Uma Causa Nobre, uma live para lá de especial que tem na TVC, no YouTube e aqui no Programa Educar para Crescer, Uma Causa Nobre. Então, temos esses dois programas. Se vocês puderem ouvir, eles contam toda a história do Hospital Pedro de Alcântara que desceu o muro, levou, desceu a encosta, levou o muro, arrebentou tudo. Eles conseguiram reconstruir o muro, mas agora precisam muito da ajuda de todos nós para a obra de contenção da encosta. Então, eu vou fazer esse pedido, tá, Paulo? A gente já está arrecadando, mas ainda falta ainda uma quantia, para fazer essa obra. Nós conseguimos arrecadar, a nossa obra vai ficar por R$ 90 mil. Nós conseguimos arrecadar praticamente a metade. A metade. Uma quantia antes da live. Excelente. Então, a live teve uma ótima repercussão, né? Graças a Deus. Em breve teremos notícias, em breve teremos mais campanhas, mais atividades para a gente poder ajudar, né, Paulo? Estamos em reuniões, outras lives, outras participações e a gente vai conseguir, se Deus quiser, terminar essa obra para que a gente possa reativar as atividades do hospital que estão funcionando online, também por causa da pandemia, com atendimento psiquiátrico, com atendimento psicológico, com atendimento às nossas irmãs assistidas, não é? E para quem quiser saber mais, www.serge.org.br Ali na entrada tem a capazinha ali do Pedro de Alcântara, é só clicar que vocês vão ter manejado o portal Causa Nobre. Ou então, sobre a obra deles, né, pedrodealcântara.org, também no Facebook, facebook.com barra o hospital Pedro de Alcântara e as duas entrevistas, quer dizer, a entrevista e a live no canal do YouTube do Sérgio aqui do programa Educar para Crescer. Então, fica aqui o nosso pedido amoroso para vocês, quem puder ajudar, quem puder compartilhar para a gente poder ajudar a esse hospital e essa obra assistencial. Paulo, você tem mais alguma coisa para dizer? Tempo nosso, eu só queria agradecer a oportunidade, né, Sheila? queria agradecer a todos que estão nos ajudando nessa campanha e a oportunidade que a Rádio Rio de Janeiro, o Sérgio, o Seus, estão dando para essa causa nobre, né, para a gente construir aquela parte que foi desmoronada para que a gente possa dar seguimento à obra assistencial Pedro de Alcântara, né, que abrange a casa de Pedro de Alcântara, né, e abrange o estudo da mente, né, são três pilares e a parte também de assistência social. Assistência social, é, tá ótimo. E só para vocês saberem a obra de reconstrução da gente, da construção que nós passamos ontem numa causa nobre, os valores antes da live foram 26.772, os valores do dia da live, 12.371, valores depois da live, né, com propagandas, com a live, tudo, 5.570, perfazendo o total de 44.713. Graças a Deus, então chegamos à metade. Muito, mas precisamos continuar. Se Deus quiser, a gente conta com a ajuda de todos. Graças a Deus. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, que Jesus te abençoe. E, amigos ouvintes, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.